A Casa Cor Paraná é, sem dúvida, um dos eventos de maior vitrine para arquitetura, decoração e designer de Curitiba. E é claro que a Stockmobile Finger veio marcar presença nessa edição de 2011, que inclusive é a 18ª edição do evento. E olha, diga-se de passagem, Pedro, que ambiente maravilhoso, encantador e é o office room do jornalista. Não tem como não ficar encantado, né? A beleza da Finger se retrata nesse ambiente. É verdade. Em parceria com a Designers, Design Valente, nós fizemos essa maravilha desse ambiente, que é o office room do jornalista, em homenagem ao jornalista Reinaldo Bessa. Ele está satisfeito, feliz, não teria como estar diferente, né? Não tem como. Porque ser homenageado com um ambiente lindo como esse, onde nós podemos mostrar várias novidades, como os padrões novos, o padrão jeans, que está fazendo um sucesso incrível. Juntamente com as madeiras de demolição, que você pode ver aqui, são combinações perfeitas e maravilhosas. Esse ambiente você pode vir aqui na Casa Cor, no ambiente do office room do jornalista. Agora, comprar ambientes lindos, maravilhosos, como esse, em qualquer uma das três lojas da Stock Móvel. Isso mesmo. Na Praça Rui Barbosa, no Juvevei na Água Verde, esperando por você, para comprar o melhor móvel, um móvel mais bonito, mais elegante para a sua casa, com oito anos de garantia. Finger. Stock Móvel e Finger, na Casa Cor Paraná, te esperando. Então, vamos lá.